Bom dia pessoal, estamos aqui na BR-116, na altura de Piabetá, Rio de Janeiro, com um ônibus cheio de donativos, nós saímos de São João da Barra, com destino a Petrópolis, e a NTT está dificultando a gente aqui, já multou o carro, e somente donativos, certo? A NTT dificultando aqui a nossa ajuda, é revoltante essa situação, nós passamos na balança de Tanguá normalmente, não deu excesso, não deu nada, nós chegamos aqui, 360 quilos de excesso, então a gente demonstra a nossa revolta aí, com o órgão. Tá vendo, só doações, ó. Tchau. 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 Tchau.